Eu faço parte de uma caravana forte Porque ele é fiel Há muito tempo a caravana começou O inimigo até tentou detê-la e não conseguiu E quando ele pensava que acabava No lugar que ele batava sem nascer a mais de mil A caravana forte é essa igreja Que não perde a peleja desde o dia em que nasceu E o seu alvo é chegar no céu de glória E a bandeira da vitória é receber das mãos de Deus Não adianta o inimigo pelejar Jamais ele vai parar a caravana do céu Por onde essa caravana vai passando Deus está manifestando sua glória e seu poder A caravana tem virtude e tem noção Onde ela põe a mão Deus faz milagre acontecer Quando ela passa pelo fogo Deus esfria Faz a noite vira dia para ela caminhar E quando ela chega diante de uma muralha Ela canta e Deus faz a muralha dele exabar A caravana forte é essa igreja Que não perde a peleja desde o dia em que nasceu E o seu alvo é chegar no céu de glória E a bandeira da vitória é receber das mãos de Deus Não adianta o inimigo pelejar Jamais ele vai parar a caravana do céu Por onde essa caravana vai passando Deus está manifestando sua glória e seu poder A caravana tem virtude e tem noção Onde ela põe a mão Deus faz milagre acontecer Quando ela passa pelo fogo Deus esfria Faz a noite vira dia para ela caminhar Quando ela chega diante de uma muralha Ela canta e Deus faz a muralha dele exabar A caravana forte é essa igreja Que não perde a peleja desde o dia em que nasceu E o seu alvo é chegar no céu de glória E a bandeira da vitória é receber das mãos de Deus Não adianta o inimigo pelejar Jamais ele vai parar a caravana do céu A caravana forte é essa igreja Que não perde a peleja desde o dia em que nasceu E o seu alvo é chegar no céu de glória E a bandeira da vitória é receber das mãos de Deus Não adianta o inimigo pelejar Jamais ele vai parar a caravana do céu Amém! Amém! E aí